Salve colegas e amigos do Rio Grande do Sul, vídeo importantíssimo porque aqui eu vou entregar a solução para as enchentes do Rio Grande do Sul e talvez sem precisar gastar um real, isso mesmo cara, eu tive agora aqui um clique, é possível o Rio Grande do Sul se livrar das enchentes sem gastar absolutamente nada porque vocês tem as barragens eclusas gente, entendeu? Então presta atenção nesse vídeo, quem puder fazer esse vídeo chegar até as autoridades, faça por favor você vai estar contribuindo não só para mim, você vai estar contribuindo para o Rio Grande do Sul, porque olha só o presentão que eu vou dar para vocês nesse vídeo eu vou passar para vocês um plano nesse vídeo que ele vai no mínimo mitigar, vai reduzir as enchentes e quem sabe até fazer com que não encha mais, eu não posso garantir que não vai encher mais, mas eu posso garantir que não vai ter mais grandes tragédias se vocês fizerem uma habilidosa antecipação de vazão nas barragens eclusas e despejarem de forma antecipada a sobra de vazão dos dutos de captação das hidrelétricas vocês vão conseguir um grande progresso no combate às enchentes vou repetir antecipação de vazão nas barragens eclusas e despejo antecipado da sobra de vazão do duto de captação das hidrelétricas vou explicar o que são esses dutos de captação então vamos lá, veja bem aqui você está vendo o mapa das hidrovias do complexo hídrico então nós temos aqui a barragem eclusa do canal São Gonçalo as barragens eclusas elas estão representadas por esses quadradinhos aqui rosa aqui temos a eclusa de Bom Retiro do Sul temos as três eclusas de Jacuí veja bem gente quando vocês recebem da meteorologia um alerta de que haverá fortes chuvas com risco de alagamento vocês tem que liberar as hidrovias acima das barragens eclusas de forma antecipada e de forma mais tardia possível para não interromper o tráfego de mercadorias dos granelheiros, das embarcações mas ao mesmo tempo de forma mais antecipada possível quanto mais antecipado mais segurança hídrica e quanto mais tardio menos vai se transtornar o tráfego de embarcações então você vê que tem um ponto de equilíbrio aí e esse ponto de equilíbrio a gente calcula existe técnica para isso eu não vou dar muito detalhe técnico assim mas tem como então quem faz uso dessas hidrovias tem que entender que quando se tem risco de enchente, de desastre se faz necessário interromper a hidrovia acima das barragens eclusas porque elas serão despejadas de forma antecipada então assim embarcações com calado menor talvez até possam continuar transitando mas de qualquer maneira elas vão ser interditadas porque a correnteza será tão forte que vocês sabem muito bem assim, o que vocês precisam entender é o seguinte tem que existir uma única central que controla todas as barragens então não é a operação de uma barragem que vai tomar decisão de vazão, de despejo não, é uma única central ela é a responsável por tudo que acontece se acontecer algum problema alguma enchente, algum acidente ela é a responsável tá certo? então, por quê? porque ali tem profissionais que sabem o que está acontecendo não é qualquer um que vai estar ali são pessoas que realmente tem o conhecimento tem o dom de entender o comportamento das águas que sabem o que está acontecendo certo? bom, então feito o primeiro o primeiro grande passo é vencer é vencer aquela batalha ideológica de aquecimento global que é a causa das enchentes gente isso tem que ser superado é preciso amadurecer e entender que o problema é a obstrução da vazão os canais eles estão obstruídos eles tiveram a sua vazão natural perdida então se a gente fizer uma antecipação de vazão nessas barragens eclusas o problema ele vai ser no mínimo amenizado agora se conseguirem uma excelência nesse controle pode até acontecer de chegar ao ponto de não haver mais enchentes né e bom eu já falei aqui em outros vídeos que a boca da barra tem um grande funil que está represando a lagoa dos patos então a lagoa dos patos ela se eleva rapidamente e passa essa elevação para todo o complexo hídrico tá então é preciso entender isso agora o que vocês podem fazer hoje porque essa questão do funil da boca da barra criação do canal de compensação de vazão isso é uma coisa um pouco mais complexa vai ter que haver discussão vai ter que haver comprovação reconhecimento científico vai demorar ainda provavelmente não vai ser não é tão simples é uma obra muito grandiosa é uma discussão muito mais complexa agora o controle da antecipação de vazão nas barragens eclusas vocês já podem fazer para ontem entendeu então tendo forte alerta de enchentes ó a risco vai acontecer enchentes no vale do Taquari enfim no Jacuí levantem as comportas abram as comportas das eclusas despejem as hidrovias de forma antecipada e aos poucos isso vocês podem adquirir excelência por quê? porque existe ponto de equilíbrio para tudo a gente consegue calcular por exemplo não precisa despejar toda a hidrovia o despejo da hidrovia é proporcional ao volume previsto de chuva agora se há um grande volume de chuva realmente aí as barragens eclusas começarão gradativamente a despejar suas hidrovias e o final da operação é todas as comportas da barragem eclusa totalmente levantadas e a hidrovia totalmente despejada certo? que aí em poucas horas vai chegar as grandes chuvas as grandes enxurradas vão descer e vão encontrar espaço vão encontrar borda de segurança nos rios porque a hidrovia estará seca e e também abrir as portas da câmara eclusa principalmente na barragem de bom retiro do sul tá? deixa eu mostrar aqui a barragem peraí bom essa máquina ela tem problema de vazão tá? ela tem barramentos fixos dentro do leito natural do rio não pode fazer isso a menos que se faça o alargamento do canal aí pode se não não pode tá? e foi feito do jeito que não pode então o que que você tem que fazer aqui as duas portas da câmara eclusa tem que estar abertas pra que se faça vazão da enxurrada pela pela câmara eclusa também se você mantém alguma porta da câmara eclusa fechada você vai tirar vazão do rio e vai inundar os municípios acima abram as duas portas tá? ah não dá pra abrir dá um jeito atualize essa máquina tem que abrir as duas portas pra dar vazão pra enxurrada outra coisa não se atrasem na abertura das comportas as comportas tem que ser aberta de forma antecipada se vocês atrasarem demais vai vai descer as enxurradas vai começar a engrossar a lâmina que tá varrendo os vertedouros vocês vão vocês vão perder o domínio da máquina que é o que aconteceu agora em 2023 em setembro tá? a máquina inundou a operação se apavorou e abandonou a máquina certo? então se antecipem na vazão não deixem acumular ok? começou a dar muita vazão levantem as comportas deixem as águas passarem certo? ah mas isso vai causar uma forte correnteza no arquipélago e a inundação do de dos municípios abaixo verdade tá? mas por isso que a discussão ela não acaba aqui a discussão ela continua porque tem que se fazer algo lá naquele funil da boca da barra tem que se fazer algo em relação ao grande assoreamento tá? então assim o problema ele é complexo sim mas se vocês se anteciparem vocês conseguem que vocês não podem se atrasar porque a abertura de comportas ela é feita de forma lenta quanto mais antecipado vocês forem na abertura das comportas e no despejo da hidrovia acima quanto mais antecipado mais lento poderá ser mais lento e gradativo será a abertura ou levantamento das comportas né? não causando então risco para os municípios abaixo tá certo? então se antecipem tá? é se faz necessário a interdição da hidrovia acima das barragens eclusas para embarcações de grande calado porque se tem então aí o alerta de enchentes para essa região então vocês tem que se resolver gente vocês tem que escolher o que que vocês querem vocês querem navegar ou vocês querem combater as enchentes então eu espero que não exista impasse tá? de no caso de quem usa a hidrovia protestar contra a interdição da hidrovia de forma antecipada isso seria um grande absurdo né? seria um individualismo enorme né? bom sobre a questão da construção de barramento fixo você vê que aqui existe um vertedouro fixo que não abre esse vertedouro ele tinha que abrir não se pode botar barramento fixo dentro da largura natural do rio isso tira a vazão do rio nas grandes enxurradas quando se coloca colunas assim desse jeito abarramentos fixos que não abrem é preciso calcular o quanto de obstrução de vazão está se fazendo cada barramento para se calcular o alargamento do canal no trecho que a máquina foi instalada era preciso ter feito o alargamento do canal nesse trecho para dar vazão e não foi feito muito pelo contrário você vê que aqui ó aqui você pode ver que até deu uma eles fizeram um funil aqui um pequeno funil para reduzir a largura do canal e economizar com construção de barragem um grande erro o resultado foi uma máquina com problema de vazão ela não consegue dar vazão para as enxurradas então se antecipem quando tiver alerta de enchentes façam os despejos antecipados das hidrovias isso irá reduzir as enchentes a tragédia com enchentes tá essa central que controla todo o complexo hídrico ela tem a inteligência de saber que um rio intercepta o outro então eles ficam competindo por espaço na vazão como nós temos uma vazão obstruída no funil da boca da barra tem os três rios aqui os três principais né o canal São Gonçalo o Jacuí e o Taquari um fica competindo contra o outro para ver quem tem mais vazão tá quando aqui o Jacuí passa pelo Guaíba vem enche a Lagoa dos Patos a Lagoa dos Patos fica competindo com o canal São Gonçalo os dois ali para ver quem é que tem espaço no funil quer dizer essa inteligência ela tem que existir por quê? porque às vezes existem chuvas isoladas às vezes chove nos altos vales lá do Taquari mas não chove no Mirim então a antecipação de vazão no Taquari será maior do que a do Mirim tem que sabe e toda essa inteligência ela existe ela tem que existir gente tá certo? por isso que tem que ter uma central tá é uma única central controlando tudo até vou até dizer pra vocês tá é as coisas assim ó é daria pra fazer até de forma automatizada sabia? daria pra colocar boias nas barragens certo? uma inteligência artificial o próprio computador ele abre e fecha as comportas das barragens fazendo o controle automatizado de todo o complexo hídrico sim nós estamos muito atrasados tá vocês chegaram no fundo do poço gente vocês chegaram no fundo do poço né com a mente ludibriada por esse negócio de 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 aquecimento global causando enchentes né uma teoria criada por bandidos infiltrados no nosso seio fazendo estratégias de poder né ludibriando causando tragédias né espalhando terror né então o primeiro grande passo é esse se livrar do conto do vigário entender que vocês estão com problema de vazão e começar a corrigir isso aí e ao meu ver o o primeiro passo que é o mais barato que é o momentâneo é se organizar na antecipação de vazão das barragens eclusas as hidrovias acima das barragens eclusas elas tem que ser despejadas de forma antecipada quando se tem grandes alertas de enchentes certo bom eu me coloco a disposição né claro no que eu puder ajudar existe esse é esse é o início tá existe também a antecipação de vazão dos reservatórios das hidrelétricas esses são ainda são capazes de trazer ainda maiores benefícios então veja talvez já dá pra fazer hoje também porque mesmo que não tenha lá comportas pra controlar vazão tem não tem se não tiver existe o duto de captação que leva água pras turbinas é possível despejar a a sobra de vazão que tem nesses dutos de forma antecipada quer ver vamos lá ó então aqui nós temos uma hidrelétrica da Seram aqui nós temos uma barragem onde eu tô com a mãozinha aqui fazendo aí o reservatório de água aqui tem um duto de captação que joga a água pra cá aqui nessa estação onde tem as turbinas hidrelétricas tá certo aqui existe uma vazão esse duto que joga a água pra cá ele tem uma vazão uma vazão limitada certo existe uma demanda energética se existir sobra de vazão né então parte dessa vazão é utilizada pra movimentar as turbinas e existe uma sobra de vazão a pressão d'água ela dá conta tem sobra despejem essa sobra tá despejem de forma antecipada se antecipem certo assim vocês conseguem colocar esse reservatório no ponto de equilíbrio se vai chover amanhã esse reservatório não precisa tá cheio gente entendeu e existe um cálculo preciso com base na demanda de produção energética tá a capacidade do reservatório o quanto que nós temos de água no reservatório versus a demanda energética nós conseguimos calcular o nível que esse reservatório tem que estar de forma precisa é o ponto de equilíbrio do reservatório ele não precisa tá sempre cheio ele só vai tá cheio em períodos de grande estiagem quando nós temos a previsão de que ó daqui pra frente vai ter uma grande estiagem fechem as comportas e encham esse reservatório deixem o reservatório cheio até a boca nós vamos enfrentar uma grande estiagem aí sim o reservatório terá cheio agora se nós estamos num tempo de que ó vai ter fortes chuvas no mês de novembro o mês de sei lá qualquer mês aí esse mês todo vai vai ser de fortes chuvas despeje essas águas abaixem esses reservatórios né e aí também começar a discutir já a atualização dessas máquinas tá elas tem que ter comportas pra fazer despejo antecipado pra fazer antecipação de vazão tem que ter tá é obrigatório isso aí gente na situação caótica que tá esse vale essas máquinas tem que fazer despejo e não me falem em construção de novas barragens pra conter enchente mandem esses esses caras comer linguiça gente por favor tá toda barragem ela só agrega risco hídrico tá então a gente tem que evitar construção de barragem barragem é risco hídrico não se constrói barragem pra conter enchente mandem esses caras pra lua certo já existe barragem suficiente o que precisa é atualizar essas máquinas e fazer elas fazer elas fazerem antecipação de vazão tá pelo duto de captação se for possível se tiver sobra de vazão e já começar a discutir também aí a construção atualizar essas máquinas e colocar comportas válvulas pra fazer despejo antecipado bom eu espero ter sido claro compartilha esse vídeo faça essas informações chegarem até as autoridades você vai estar ajudando o povo gaúcho tá antecipação de vazão nas barragens eclusa pra ontem certo me coloca à disposição do que puder ajudar muito obrigado pela sua audiência se não é inscrito se inscreve forte abraço sou Thiago Drum tamo junto sempre valeu